Música Bom dia grupo pessoas incríveis que assistem esse canal Seu querido namorado, querida namorada Já te surpreendeu com algo incrível? Já te surpreendi com algo incrível, mamãe? Sempre Ah, gostei do sempre, não tava esperando Ousada Bom, hoje como ótimo dia dos namorados Você que tá vindo com a tua namorada, você se ferrou Porque você não comprou nada pra ela, cara E ela também não comprou nada pra você, então tá igual Ufa Hoje vai dormir de concha, é um momento legal Ou você vai dormir de casulo, encaixando lá dentro, legal pra caramba Hoje é um dia romântico Porém não é dia dos namorados não, é zoeira, cara Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho Que o dia dos namorados tá chegando E como todo dia dos namorados, alimente sua gata É muito importante, ela gosta muito mais De ser alimentada do que presente caríssimo Galilinha O Stuart quer falar alguma coisa pra você Fala aí Stuart, pra galerinha Chega aqui no meio Eu acho que eu chego aqui de restaurante Qual que é esse restaurante? É o que tem a batata de plástico Criança tem memória emotiva É o que tem a batata de plástico? Cara, eu falei sobre a fumaça Você gostou? Ah, eu falei sobre a fumaça É isso aí Ele lembrou que ele foi lá Focou da fofa Cara, um dos restaurantes mais criativos Inclusive, antes de fazer o pedido aqui Cara, tem uma coisa muito séria pra falar pra vocês Se você quiser entrar nesse grupo maravilhoso do Telegram Eu vou divulgar pra lá primeiro Pros inscritos mais fiéis Eu vou fazer uma parada com o Cadu Não tá certo ainda Mas a gente vai lançar um produto juntos Vamos lançar um kitzinho pra vocês E eu quero fazer isso semanalmente Vamos ver se vai rolar, se vai dar certo Se você quiser ser o primeiro a ganhar com desconto Vai tá com o link aqui Claro, vai sair vídeo no canal Você vai saber Não precisa entrar no Telegram É só se você quiser trocar uma ideia comigo, tá ligado? Eu quero fazer umas paradas Tipo o Luciano Huck, tá ligado? Ele atende o telefone Fala, galera, tudo bem? Estou aqui com o seu pedido Eu acho legal essa ideia Você não gosta não, amor? Eu gosto, amor Eu tô empolgado, cara Eu espero que dê certo Cadu, estou ansioso Se você tá vendo esse vídeo Eu quero muito que o nosso projeto dê certo O Caduzão lançou esse kitzão, ó Cadê? Ele lançou vários, né? Não, mas esse kitzão pro dia dos namorados Kit Groller, não Eu curto tudo deles Esse aqui é kit pra fazer em casa Tô perdido aqui Aqui! Ele lançou esse kit É o videozinho Ufa, finalmente cheguei É um kit que chega aqui com dois hambúrgueres Dois hot dogs Dois donuts Várias batatas fritas Onion rings Um monte de deliciosidades E o mais criativo disso daqui É um kit 3D Onde você coloca o óculos E você vê o filme caindo hambúrguer, né? Como que é? Tá chovendo hambúrguer Tá chovendo hambúrguer E você vê o filme e come o hambúrguer que você tá vendo no desenho Vai ser engraçado, amor, a gente gravar esse vídeo e assistir o filme Muito legal Não, e a gente se beijando com o filme Vai ser legal, cara Vou fazer um filme VR pra você Vou me filmar em duas câmeras Cara, muito legal Kit 3D dos dias dos namorados Com dois óculos 3D O que é muito legal, cara E uma viagem pra Nova York Em 3D Comer a mesma coisa Que ele está assistindo no filme Sabe aquela sensação de assistir o filme E ficar com vontade de comer O que tá passando no filme? Essa é a ideia Um burger de cheddar Um burger de bacon Um hot dog especial Um hot dog tradicional gratinado Uma rosquinha rosa Uma rosquinha marrom Quatro coxinhas de bacon Que é maravilhosa Meu Deus do céu Eu gostei da de costela também Quatro onion rings E uma porção de batata fritas E dois óculos 3D Vinte kits disponíveis E um desses kits vieram pra nós E pode ser seu, cara Pode chegar aí na tua casa Poxa, que legal Estou ansioso pra chegar teu kit aqui, Cadu Será que chega quentinho? A gente tá em Moema A gente tá um pouco longe de Moema, né? A gente tá muito frio pra qualquer coisa Chegar quentinha, né amor? Tô ansioso Vamos ver Olá Esse vídeo tá sendo patrocinado Pelo melhor energético do mundo A Bang Vocês acharam que não ia ter Mais nenhum dia selvagem nesse canal? Estamos na praia Como você pode ver Nesse maravilhoso cenário Não precisava ter falado, né, cara? Isso tá nítido Que não é um fundo verde Quando eu vou pra praia Sempre levo meu energético Zero calorias Zero carboidratos E cem corantes Sim Devia estar usando máscara Mas essa é uma praia privada Só eu e a Bang Temos acesso a ela Não esqueça de comentar Na página deles do YouTube Vem pelo Gaba Que assim eles patrocinam mais vídeos Obrigado Bang Por patrocinar esse maravilhoso canal Zero calorias Sem corante e sem açúcar Entre nesse site BangEnergy.com Use o cupom GABA25 Assim você terá 25% de desconto Obrigado Bang Por sempre patrocinar E proporcionar momentos incríveis Igual essa praia de Miami Galera Cheguei no pistão Amor, tô te vendo 4D Você tá me vendo? Sabe o que é legal? Que dá pra te sentir Ah, isso é legal Claro que eu não tô te vendo, bebê Amor, isso é legal Então pra fazer um teste cego Caraca É verdade Vamos fazer um teste cego Sempre com isso daqui, amor Gostou? Pô, show de bola, cara Não sei se eu coloco a direita, não Mas que ideia legal, cara Tô com óculos 3D Ah, meu cabelo, caraca Chegou aqui o Realidade Virtual 3D O que que você achou o filme? Muito louco Se eu não me engano Você põe aqui o celular, né? Ah, é? É, precisa assistir o filme Tem um tutorial ali Acho melhor Aí, aqui, ó Aí tu coloca o celular aqui E tu assiste o filme Entendeu? Aí ele consegue dar a duplicada Você tem que assistir sozinho Não dá pra assistir o filme Cada um assiste no seu Cada um tem o seu, entendeu? Ah, legal Então eu vou assistir o que eu quiser Você pode assistir o que você quiser sozinho Já pensou o Minecraft? Ali, 3D gigante? 3D não, né? Sim, mas pode ser Mas é um filme Filme pra criança O filme, inclusive, é pra criança Tem vários de criança? Tem vários Na verdade, a maioria é só pra criança Só o preço do kit que ele vende Muita gente vende um VR Por esse valor? Por esse valor Muito maneiro, né? E tem um tutorial De como utilizar o VR e tudo Daqui a pouco a gente faz o tutorial De como que tá sendo Mas antes, vamos mostrar o que chegou aqui Olha, com alumíniozinho pra manter quente Dois hambúrgueres deliciosos Olha essa comidona passando na tua tela, galera Aqui, ó Dois hambúrgueres muito gostosos Dunnets recheados Hot dog que meu amor ama E realmente Veio cinco anerings Veio mais de quatro E cinco coxinhas E algumas batatinhas Não, batatinha tá ok ainda É? Legal Vai querer dar uma esquentadinha Ou vai querer ir pra cima? Eu amei esse kit Olha que maneiro Hambúrguerzinho, pãozinho Nosso baconzinho Eu vou pra cima Eu vou pra cima do hot dog Tem uma diferença aqui de hot dog, né? Meu amor, conseguiu aqui toda a proeza Vamos ver agora com esse daqui Se funciona Olha, esse daqui já tá no filme rolando Eu deixei rolando Porque não tem como dar play nem pause Tá ligado? Já tá aqui dentro Aqui é a caixinha de som Deixei no mudo pra não dar copyright Amor, fica muito legal Porque fica... Como que é o VR? Deixa eu explicar pra vocês São duas telas pra te explicar Pra te mostrar que você tá assistindo Em duas... Em três dimensões Seria assim Aí você vê aqui Isso aqui é uma parada Que é meio estranho pro dia dos namorados, não? Por quê? Pode ser namoro à distância? Namoro à distância Pra você ligar no FaceTime Vai me pagar pra cara Amor, imagina se isso daqui Eu tivesse no FaceTime contigo aqui Nossa, amor Ia tentar... Ia ser difícil Ia tentar te abraçar aqui Ia ser maneiro Bom, vamos dar uma pausa aqui no filmezinho E vamos focar no rango Eu já dei umas mordidas ali Eu já tô com tanta fome Eu senti... Cara, mas achei criativaço isso daqui A gente teve que fazer um lance Que a gente tem aquele bar... Aquela parada popsocket, tá ligado? Aí tive que tirar o popsocket do celular Pra ele entrar ali dentro Que ele não tava entrando A Adriana que estourou Porque o dela não tem... Não tem... O dela tem, mas é separado O dela tem, mas não é na capinha É na capinha Ó, esse lanchezinho Vou ser bem sincero pra vocês Cadu estourou nesse aqui Por quê? É exatamente o jeito que eu gosto É um baconzinho Um cheese Uma maionesezinha E o meu hotdogzinho, amor? Amor Esse é com bacon? É Parece que ele acertou o que eu queria Esse daqui é um... Uma cebolinha parece no shoyu Um baconzinho Uma maionesezinha caseira E o cheddar, cara Ah, esse daqui tá maravilhoso Eu gosto Da outra vez que eu comi um de cheddar Tava muito bom Esse é o melhor lanche que eu comi do albúvio Lanche simples Hambúrguer saboroso E ele acertou do jeito que eu gosto Eu sei que não é pra mim O hambúrguer deles É pro público em geral Mas esse daqui é o perfil que eu gosto Que é simples, básico Que delícia Esse é o famoso podrão da alegria Vem na bandejona E se tem uma coisa que eu gosto São esses kits assim, ó É legal, né? Esses kits assim, ó Que vem pronto Tudo que você vai comer Um monte de coisa junto Um pouquinho de cada coisa Vamos ver as coxinhas dele Coxinha de bacon é muito boa Coxinha precisa de choque De barbecue? Nossa, essa coxinha é deliciosa E a coxinha dele não tem massa, né? Ele falou Isso aqui não é barbecue, não Não é barbecue? Isso é chocolate derretido Passando a tua coxinha de bacon Você tá zoando, amor É pra eu botar em cima do doce? Uhum Putz, eu achei que... Pra virar o donut do sonho Agora é o meu momento de experimentar O meu hot dog Eu confesso que eu queria o seu com bacon Ok Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não... Eu quero tudo, eu vou comer tudo Dias das namoradas Sem pra prevalecer você Isso é mais uma tática Pra só eu engordar Ó, vou mostrar pra você Essa coxinha maravilhosa Que tá passando na sua tela de bacon Quer que eu abra esse aqui? Cara, que maravilha Quer que eu abra esse aqui? Não, vai, vai, vai Será que tem essa maionesezinha aqui Que eu amei? Tem De alho Tem Hum Hum O cheeseburger dele é o melhor lanche Que eu come dele Até agora A carne tá muito gostosa Uma carne muito gostosa O bacon tá bem carnudo Tá gostoso, não tá? Pãozinho leve Tá bem levinho Foi o mais simples que ele mandou pra gente E o que eu mais amei E olha que lá a gente comeu Diversos tipos de lanches Cheio de comida Mas esse daqui A carne tá saborosa Você sente o sabor do blend Caraca, os onion rings tão crocante Mesmo fria Nossa Nossa, você não vai fazer isso Vamos ter que quebrar as regras Meu Deus Quer? Olha o momento com chocolate, cara Esse dano do Stuart Nossa Ele estourou no norte Caraca, Rick Vai que vai sentar lá no sofá Vai se sujar todo Vai ser legal A mãe vai ter que te dar um paninho Vai ter que dar um banho depois Que ele vai sujar até onde não dá pra sujar Tá aqui um paninho E aí, curtiu? Fala que você tá gostoso Boa, gostei Gostou? Parece o dano do Homer Simpson Cara, vou ser sincero pra vocês A onion rings Eu não sinto nem falta dela aqui Ah, eu também não Essas frituras Eu já não gosto muito de onion rings Eu sou muito mais fã de batata frita Vai, esse aqui é teu, amor Esse é nosso Esse é teu Eu vou pegar a metadinha ali pra mim Você quer que eu e você de me dá esse? Beleza Agora é o momento Nossa, que momento Amor Danitzão Esse é muito triste de fazer Isso é muito gostoso, amor Caraca, é bom o chocolate dele, hein? Tem gosto de açúcar puro Muito bom Parece aquelas caldas de chocolate Quer comer? Come, come Não, não tô brincando, amor Faz um bom tempo que eu não como danitz A gente ia comer juntos E é romântico Não Meu Deus Você destruiu tudo Você é burro, cara? Que loucura Aqui, ó Tô segurando, tô segurando Pega, pega aí Agora vamos ter que ser fake Vamos fazer fake, então, amor Era pra comer assim? Era pra comer romântico, ó Parece uma massa de chuvas Hum Eu gosto da noite Nossa, muito bom Caraca, animal Sem brincadeira A massa tem açúcar O chocolate tem açúcar O granulado tem açúcar Sabe o que significa? Vem entupida, meu amigo Procurar um médico Depois dessa quarentena Urgente, né, amor? Aproveitar esse momento aqui Pra Amarrar meu sapato Que merda, hein? Tô brincando Deu sapato Achou que ia pedir, né? Jamais Ai, cara Foi sensacional esse vídeo Vou finalizar com o meu VR aqui Vamos, amor Que a gente tem que terminar o A gente tem que ver aqui o filmezinho Amor, cada um coloca o teu Vai ser divertido Tem que ver Caraca, a gente tá gravando a meia hora já? Tá meia hora já de filme Caraca, a gente gravou tudo isso de tempo? Caraca, a gente vai ficar bolada, hein? Foi mal, galera Vídeo longo, hein? Vocês gostam, gente? Então vai ficar bolado Se você gostou desse vídeo Pede lá no burger, cara Essa deliciosidade Muito boa Eu gostei muito do cheeseburger Acho que é o melhor burger do Do burger De verdade mesmo Disparado de todos os outros Simples Maionezinha com queijo Com carne saborosa Eu gosto muito mais do que aquele Com cheio de sabor e diversidade É muito longo isso Eu gosto do dogão podrão Do dogão com muita coisa E eu gosto do cheeseburger simples Só carne E esse daí é o que eu quero E esse já tem muita coisa Se você pegar um hambúrguer Daqueles gigantes Você não vai conseguir comer também Tudo que vem Não vai Aí você só vai comer o hambúrguer Aqui é bom pra você poder Dividir com o seu casalzinho É, pra duas pessoas Exato, tá pra duas pessoas Mas é bastante coisa mesmo Pra duas pessoas, né Só pra finalizar aqui Sobrou uma coxinha aqui Só pra mostrar pra vocês Coxinha, batata Meu Deus Onion rings Hot dog e hambúrguer É bastante coisa Dois donuts Até o Henrique comeu Até a Adri vai comer Não é essa Adriana Se você gostou desse vídeo Não esquece Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que é vídeo novo todo dia Galera Eu tô muito chateado Desculpa Tamo na reta final do vídeo E tem isso daqui Que eu sei Provavelmente o que que é É um açúcar explosivo Que eu não usei Isso daqui muda totalmente A experiência do comer o donuts Agora a gente vai ter que experimentar Vamos ver Sem calda de chocolate Ó Isso aqui é o açúcar explosivo Eu nunca tinha ouvido falar Não deu pra focar Pera aí Isso daqui que tá na tua frente É o açúcar explosivo Eu nunca ouvi falar Isso daqui na minha vida Vamos ver Colocar aqui em cima Ai caraca Desperdiceu um pouco De açúcar explosivo Come chuchu Não vou me desperdiçar amor Vai explodir na tua boca Será? Será? Será que você vai explodir? De tanto comer? Qual que é a sensação? Aí ele era salgado Tá ligado? Não era o açúcar Era o parmesão Foi? Explodiu? Tô ouvindo uns clac Tá explodindo? Pô que ansioso Que eu tô aqui É tipo um efervescente Não é? Ó Que vai explodindo na tua boca Ó Se vai ficando com saliva Vai explodindo Para de mastigar Entendeu? Ó É com a Mas eu tô com cárie, velho Você não precisa nem mastigar Pra ele explodir É só colocar na boca Caraca Que da hora Barato nem ia morder Caraca Que legal, mano Legal Deve ser bom numa bebida Será? Tinha um doce na minha infância Que era com isso Eu acho que tinha Tipo chiclete Essas coisas Uma parada assim Que ia explodindo Caraca Que maneiro, cara Bem gostoso Fica uma sensação De formigamento, né? Parece que tá formigando Formigando a sua boca Caraca, que da hora E a gente não aproveitou Quase que a gente Sai desse vídeo sem isso Foi mal, galera Valeu! Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo Do Gaba